Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão Há pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo de me machucar De ver de novo você vir Chegar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade Foi mais uma noite que passou Eu de novo nessa solidão A pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar Te ver de novo você vir Chegar, me amar, me seduzir Chegar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar Que saudade É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade De saudade De saudade